Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Quero mandar aqui um grande abraço, pessoal lá da administração da Bosch, hoje estarei a 5 da tarde fazendo uma palestra motivacional para os revendedores Bosch. E também estará comigo, amoroso, craque amoroso, estaremos hoje à tarde, 5 da tarde, lá na Bosch. Aqui está Carlos Henrique, o bate pesado, arroba CH, bate pesado. Olha só. Bate pesadão, ele bate, bate, bate pesadão. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o tigrão, que vai mudar de profissão, está pensando em fazer stand-up comedy. É. Ponte Preta e Vasco, um jogo para arrebentar com as emoções. Majestoso, lotado para empurrar a ponte. E o Adrianinho tenta corresponder no início, mas o Vasco responde, leva perigo pelo alto e conta com um pé providencial de Diego Sacumã para abrir o marcador. A macaca ainda recebe um segundo golpe com a saída de William. A chuva parece esfriar o jogo. Aí os campineiros tentam por cima. Mas é por baixo que Alessandro falha e a ponte não aproveita. No final do primeiro tempo, quase Diego Sacumã se desculpa com a torcida. Os times voltam no intervalo, assim como o sol, que volta a brilhar. Algo que não acontece com a ponte. O time erra demais. E só começa a levar perigo depois dos 15 minutos. Para piorar, Ferron entra na provocação vascaína e é expulso. Mesmo assim, a macaca tem duas grandes chances no mesmo lance e Alessandro fecha o gol. Do outro lado, o Vasco se aproveita da diferença numérica em campo. O chute de Francis Mar passa muito perto. Só para variar, o torcedor da ponte sofre muito quando a da Hilton e o Engel não conseguem finalizar. Quem mostra para eles como se faz é o Adrianinho. Um drible e um chute certeiro. Gol que lança ainda mais os pontipretanos ao ataque. Tem contra-ataque. Tem Ney expulso. Tem bola no travessão. Chute para fora. E o melhor, tem virada. O chute de Wendel foi rasteiro, quase no meio. Mas o Alessandro confirmou que não estava no bom dia. Ponte Preta 2, Vasco 1. Os quase 14 mil pontipretanos que vieram ao Majestoso vão demorar um pouco mais para ir embora para casa. Mas sob o som de eu acredito. Porque o time ultrapassa o Vasco na classificação. E fica apenas uma posição de sair da zona de rebaixamento. Eu tenho aqui a gratidão aos meus atletas e à minha torcida pelo que eles fizeram hoje. Realmente, eu acredito que é uma vitória da virada da Ponte Preta. Para a gente, em breve, sair dessa zona de rebaixamento. Eu quero de todo o meu coração. Isso aqui não é demagogia nenhuma, não é querendo fazer média com ninguém. Mas vou ser sincero. Eu gostaria demais de ter jogado nesse clube. Porque eu fico arrepiado de ver essa torcida. O quanto ela sofre há 113 anos sem um título e ela fiel. Hoje lotou o estádio por mais que possam falar. Ah, mas está a dois reais e tal. Não importa. Você já tomou o seu café Moraes hoje? Agora é a hora para você tomar aquele cafezinho. É um momento especial. E olha, pode ser maravilhoso esse momento com o café Moraes. No café da manhã depois do almoço, no chá da tarde ou então naquela reunião de negócio, toda hora. É hora de tomar café Moraes. O café ideal para o seu paladar. Café Moraes há mais de 50 anos é o sabor do Brasil. Conheça os vários produtos do Café Moraes. Tem o gold superior, o tradicional, o prêmio, o expresso em grãos e também o gourmet. Experimente o Café Moraes, aroma refinado e sabor extraordinário. Café Moraes, esse é bom demais. Café Moraes.com.br é o site. Acesse e conheça mais a respeito do Café Moraes. O Café Moraes tem dicas para você preparar o seu café mais saudável e saboroso. O telefone, 32417229. Tenha Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial para agradar o paladar exigente dos seus clientes. Café Moraes, esse é bom demais. A origem do gol vai para a torcida Ponte Pretana. Compareceu no estádio Moisés Lucarelli mais de 13 mil torcedores. E durante o tempo inteiro incentivando e apoiando, jogando, carregando o time da Macaca nos momentos mais difíceis. Vai para o Volpe do Taquarau. Grande Volpe passou lá pela cabine da Rádio Bandeirantes e também quero mandar aqui para o Guina da Vila Rica. Vai também para o Amadeu, Jardim do Lago, Duzão, o Maé, o Carlindo e também o Luiz. Vai para a Eliane, passou lá na cabine o casal muito simpático, Ricardo, Ricardo do Guincho e a Eliane. E eles estão mandando para o Ricardinho e também para o Rafael, são os filhos dele. E olha, quero mandar aqui para o pessoal que procurou o Malaco, que trabalha aqui conosco e pediu a origem. O que é isso aqui? Bajano, é isso? Bajano, o Ban da Vila Bela e também o Vagnão, Vagnão e o Gordo, Gordo da Vila Bela. Quero mandar também, quem, Carlos, está pedindo aí? Ah, tá, enviado especial de Bragança, Paulista, está conosco aqui no Twitter. Está acompanhando o programa Angelito Neto. Ah, vamos parar com essa bajulação toda. Moçada da Vira União. Bajulando, hein? Vira União, toda moçada da Vira União. Pessoal da Vila União, grande abraço para o pessoal tudo da Vila União. Quero mandar também para o Tokoji Iga e para o Norimichi Iga. Norimichi Iga passou por uma cirurgia, mas estava ontem lá na cabine, assistiu e vibrou intensamente com a vitória da Ponte Preta. Olha, Norimichi Iga Oche, o único japonês do mundo que tem um apelido de gaúcho. Vamos lá, para todos vocês, torcedores pontipretanos, a origem, a origem, a origem dos gols. Vamos lá, Tigrão. O que você achou da partida, você que comentou pela Rádio Bandeirantes? Olha lá quem que mete a bola no Adrianinho, o Fernando Bob. Vai comentando já que o tempo hoje urge. É, o tempo é curto. O Adrianinho fez um golaço, eu defendi inclusive. Ele não estava bem no jogo, até defendi a substituição dele. Mas é um jogador predestinado, é um craque. Ontem muito desgastado, muito bem marcado, mas aí fez a diferença. E a história do jogo pode ser contada em duas etapas. Do primeiro minuto do primeiro tempo, até os 34 e meio do segundo tempo e dali para frente. Esse gol mudou a história, mudou o comportamento da Ponte. Trouxe a torcida definitivamente que não abandonou o time em nenhum momento. Mas o que ela fez depois desse gol de empate foi um negócio indescritível. E o time da Ponte se reacendeu. O momento era dos mais difíceis. E o Bob leva a bola até o Adrianinho, que faz a jogada e faz o gol. O Bob que só entrou, porque o Ferron foi expulso. Porque o Jorginho inteligentemente colocou o Baraka na zaga. E colocou o Bob na do Baraka no meio campo, junto com o Aleph. E o Bob entrou muito bem, como entrou bem também o jogador Adailton. Fazendo uma fumaça grande ali pelo lado esquerdo, no lugar do Hildo. E você observa aí, ó. A Ponte. Olha a bola com quem que vai ficar de novo, ó. Olha lá. Bob de novo, ó. Olha lá. Esse é o Leonardo. Olha lá. Aí Leonardo e o Endel bate. Leonardo tocou para o Endel e o Endel bateu de esquerda. É, e o goleiro toma um frangaço. Mas tem o mérito do chute. A bola bate antes. Ele vai para tentar encaixar e toma o gol. Muita personalidade do Endel. Que dos últimos seis pontos que a Ponte ganhou em casa, ele foi responsável em termos de feitura de gols pelos seis. Três contra o Curitiba. Um a zero. Gol de o Endel. E ontem, dois a um. Gol da virada. O Endel também, quando ele vai por dentro. É um veneno. É um jogador perigosíssimo. E que merece realmente todos os aplausos da torcida da Ponte. Numa virada épica, histórica, surpreendente. Quando o time parecia não ter mais forças. A própria torcida tinha arrefecido. E aí, quando o Adrianinho consegue empatar o jogo, naquele momento, muda tudo. O time foi buscar uma reserva de oxigênio que parecia não ter mais. E teve força, garra, personalidade, amor à camisa e, sobretudo, o amparo de uma torcida fantástica para chegar à virada. E aí, CH, sua opinião. Dois a um. A Macaca venceu o Vasco. Eu dizia, boa tarde a todos, que a classificação no meio de semana, apesar de muito sacrifício, ela traria um moral muito grande para o time. E ontem, a explicação do jogo só pode ter sido esta. A Ponte buscou forças na alma, dentro do coração, do fundo, realmente. Porque quem assistiu até 32 minutos do segundo tempo a partida e desligou a televisão, e depois ficou sabendo do resultado da partida, não acreditou. Porque a Ponte não fez uma boa partida. A Ponte teve muitos problemas ao longo do jogo. Mas a diferença do jogo, o Tigrão colocou com bastante propriedade. A entrada do Bob, a entrada do Adailton, e a diferença do jogo foi Adrianinho. Mais uma vez, o principal jogador da Ponte, nesse momento, decidiu a partida com a sua lucidez. E o jogador mais contestado por todos os outros treinadores na parte física, aos 34, arrumou força para fazer o gol de empate. Veja como é que é o futebol. E olha, aqui um recado para o pessoal que acabou surrupiando lá a bolsa... A mochila. A mochila do Roberto. O Roberto Goleiro é um cara que realmente é espetacular, é sensacional. Ele tira foto com todo mundo, dá autógrafo para todo mundo. Mas ele colocou na mochila a caneleira dele e as luvas. E aí o pessoal pediu para tirar foto, ele deixou assim no chão a mochila dele. E aí, enquanto ele estava tirando foto, alguém chegou lá e na mão grande levou. Então, senhor ladrão, por favor, devolva, porque essa caneleira, do caso do Roberto, é uma caneleira especial. Sob medida. Sob medida. Ele precisa dessa caneleira para poder desenvolver. Não adianta comprar uma outra na loja, porque é uma caneleira sob medida para a perna dele. E o larape que levou isso daí embora, também não precisa se identificar, viu? Não, não. Deixa lá, fala, achei ali na rua. Porque é o seguinte, você não vai fazer nada com isso daí. Nem com a luva, que a mão do Roberto é desse tamanho. Mas a luva ele falou que não precisa, o problema é a caneleira. Mas já devolve a luva, a mochila, peça desculpa, foi sem querer, não vai dar nada. E deixa o Robertão jogar bem, como vem jogando, com equipamento de primeiro mundo, equipamento importado, feito sob medida. Para você não vai ter utilidade nenhuma, nenhuma, nem para vender. Porque é personalizado. Olha, é o seguinte, vamos falar aqui do vôlei. Vôlei na tela, vamos lá. Fez a melhor campanha da fase classificatória. Chegou invicto a decisão do Campeonato Paulista contra um SESI acostumado a títulos, que luta pelo tricampeonato estadual. Um duelo equilibrado, muito além das palavras. Com a qualidade técnica de Rivaldo, a força de ataque de Lucarelli e a força de dois conjuntos praticamente do mesmo nível. Foram necessários 17 minutos de jogo para que uma equipe conseguisse abrir três pontos de vantagem. O SESI marcou 16 a 13 e encaminhou a vitória por 21 a 18 no primeiro sete com esta bola de Lucas. Para o Campinas, era hora de colocar a cabeça no lugar. Mas em dias de decisão, às vezes as bolas mais fáceis terminam em erros inexplicáveis. Sem bloqueio, Rivaldo pisou na linha dos três e ficou inconformado. Mas esta foi apenas uma falha entre tantos acertos do camisa 10, que comandou a equipe do interior paulista na mudança de cenário. Sem a mesma inspiração de Lucas, Lucarelli e Evandro, o SESI não teve forças. Lucarelli atacou para fora e o Brasil Quirin fechou por 21 a 18, segundo sete. Neste momento, cada ponto era disputado como se fosse o último. Em alguns, a inteligência fez toda a diferença e o Brasil Quirin comemorou. Em outros, o adversário facilitou e o SESI agradeceu. E assim, com esta bola de Lucas, o SESI voltou a ficar na frente do placar ao marcar 21 a 16 na terceira parcial. Lucas decisivo em todos os fundamentos. Este bloqueio do camisa 16 valeu um ponto emblemático. O SESI conseguiu abrir uma vantagem confortável em um quarto sete que até então apresentava muito equilíbrio. A partir daí, fechar o jogo foi mais fácil do que se esperava. Evandro fuzilou para marcar 21 a 15, três sets a um no placar. Era o fim da invencibilidade do Brasil Quirin no campeonato. Acessórios 3 vias, tudo em peças e acessórios para o seu caminhão ou picape. Na Acessórios 3 vias, você encontra produtos da melhor qualidade e marcas, com os melhores preços da região. Confira. Buzina ar elétrica classic, duas cordetas de ferro instalada por R$ 249,90. Retrovisor para pego e axor da Bepo, sem braço, R$ 139,90. Aditivo para radiador, todos a partir de R$ 5,90 o litro. Confira muitas outras ofertas na Acessórios 3 vias. Rua Batista, Rafa 53, Aparecidinha Campinas. E tem o site, que é acessórios3vias.com.br. Ligue 3782-6060, Acessórios 3 vias. O Batista. Um rápido intervalo, pois não, CH? Foi aniversário da Lívia. Então manda um beijo para ela. Um beijo, Lívia. Que Deus te acompanhe e felicidades, viu? Ela está mais bonita do que nunca, hein? Um grande beijo para a Lívia. Parabéns pelo aniversário. Linda. Daqui a pouco, uma da tarde, Neto Locke, o Boca Larga, vai falar. Estamos já, já. Tchau, tchau.